Olá, pessoal! Hoje a gente está finalizando a nossa Semana Empatia na Prática, uma semana de lives aí que eu fiz com convidados muito especiais no Instagram. Eu vou postar depois, em breve, no YouTube também, uma playlist com Semana Empatia na Prática. Semana que vem a gente continua com convidados muito especiais. E esse é só um vídeo rápido para falar das três partes da empatia. A empatia é essa habilidade humana essencial que todos nós temos como seres humanos, que é de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. E nesse momento que a gente está vivendo de crise de Covid-19, do coronavírus, a gente está vivendo uma espécie de empatia coletiva. Então, eu tenho que pensar no outro, não só pensar em mim, a minha saúde também. Eu vou me proteger na minha casa, vou ficar em casa para não contaminar outras pessoas, para não me contaminar, mas não só por mim, mas por todas as pessoas. E esse cuidado com os idosos e com toda a população. E a gente está vendo esse senso mais de coletivo, no mundo dos países compartilhando o que deu certo, os aprendizados. Nesse momento, somos todos aprendizes, porque o vírus é muito novo, é muito mutante, a gente não sabe muito bem como é que ele se comporta. Então, está gerando um grande movimento de colaboração, de solidariedade, de empatia. E as três partes da empatia são o seguinte. O primeiro é essa conexão emocional que a gente consegue ter de ser humano para ser humano. Todos nós sentimos os sentimentos de raiva, medo, tristeza, alegria. E esses sentimentos nos conectam como seres humanos. Então, as nossas expressões faciais, a nossa fala, a nossa postura, nosso tom de voz, nos conecta com o outro ser humano que está aqui, mesmo que você esteja aí a muitos quilômetros de distância, até através de um vídeo. Agora, a gente tem vivenciado essas interações muito por vídeo, por imagem, que podem nos conectar da mesma forma. Claro que não é da mesma forma, mas que tem aí uma conexão emocional. Então, o emocional é esse sentir um pouco, é reconhecer em mim o que é esse sentimento que o outro está sentindo. E aí, estabelecer uma conexão emocional. A segunda parte da empatia é essa empatia cognitiva. É compreender o que o outro está sentindo. Isso é muito mais no campo das ideias, do intelecto, da razão, do pensamento. Entender mesmo o processo que o outro está passando. E um terceiro nível, que mais nos une nesse momento agora, é essa preocupação empática. Então, o que eu posso ajudar? Como é que eu posso oferecer o meu melhor para as pessoas que estão próximas, que estão distantes? O que eu posso fazer agora? É uma doação? É um movimento? É uma conversa? É uma escuta? O que eu posso oferecer nesse momento? Quem tem mais? Doa mais? E aí, todo esse movimento de união, nessa preocupação empática, de atender os pedidos de quem está mais precisando. E essa é a tríade da empatia. O Daniel Goleman, que é um grande estudioso, uma referência da inteligência emocional, ele traz isso no livro Foco. E ele traz a importância da empatia para nos ajudar nessa conexão e nessa concentração. Então, quando a gente tem empatia, a gente tem muito mais foco. Porque a gente sai da gente, do que a gente está sentindo, do que a gente está passando, e se coloca um pouco no outro. Então, isso me dá atenção, me garante atenção, me garante foco. Ele cita exemplos dos médicos que trabalharam no terremoto, do Haiti, nas catástrofes e tal. Esse mecanismo mesmo da neurociência e do nosso cérebro de focar a atenção no outro, no meu trabalho, no meu serviço, no que eu posso ajudar, isso me traz mais concentração, mais foco e mais atenção. Então, eu aumento aí a minha capacidade de ajuda. Então, que esse seja um convite para a gente exercitar a nossa empatia na prática. Na sua casa, com quem está aí morando com você, com a sua família, se você mora sozinho com você mesmo, acolher seus sentimentos e compartilhar com os outros que estão mais distantes. E dependendo da sua profissão, seja você médico, profissional da saúde, psicólogo, todo mundo agora pode ajudar de certa forma, pode ter essa preocupação empática com essa crise que o mundo está vivendo. Assista aos vídeos da nossa semana Empatia na Prática e na semana que vem a gente continua essa série de lives com muitos convidados especiais para trazer o que é essa empatia na prática mesmo, do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Grande abraço e até mais!